Música Fala com vocês e galera que estão aqui assistindo no meu canal O vídeo está no canal e eu e as galera que estão trazendo mais vídeos para vocês E eu e as galera que estão trazendo um jogo chamado Descido Então, bora lá Então, o jogo é baseado em bikes galera A gente tem que usar bikes para descer muitas descidas né galera Aqui está no treinamento Z a gente acelera galera C a gente muda de câmera X a gente pula Por isso que eu estava daquele jeito lá galera Então Bora fazer alguns desses treinamentos aqui galera Depois a gente vai com o Fazer alguma Eita Já vamos Já fazer uma Corridinha né galera Ó Double Black Flip Já fiz né Ó galera Fazer um Black Flip aqui Vou guia Fiz um Black Flip bonito ali ó galera Conseguir Pega mais um Aqui galera Ai Tem um bug muito engraçado galera Que depois de passar esses ramps aqui Vou mostrar para vocês galera Ó Ó Ó Fazer um duplo Black Flip aqui Mais uma Agora eu pulo Tá ai Ó Ó galera Agora Vou mostrar aqui galera O bug mas tem que ser bem assim Mas você pode fazer em outros locais também galera Tô agachado aqui Que ai Que ai eu Eita Ai eu pego mais velocidade ó Entendeu galera Não posso pular não Eita Tem que ir para lá Eita Fiz com pouca velocidade galera Mas ó Pum A gente voa Lá para cima Ó Eu falei para a gente ficar ali Para eles Por causa que a gente Vai tomba Mas agora galera Agora fazer Essa coisa aqui ó Com calma né Calma não Vai acelerando Que é mais radical galera E acelerando que Isso aqui Isso aqui tá saindo bem Ai Tá ai galera Mas Como a gente Terminar Essa pista aqui galera A gente vai direto Para o ponto Que interessa Que é As fases Como é que é as fases galera Ó Consegui Caiu ainda Tá galera Vou apertar as que aqui Olha Ó Dá para ir para a oficina Que tem novas coisas aqui galera Ó Laranja Tem um monte ó Básica Free head De rosto De rosto Um monte galera Tem esse daqui Que é o capacete Cinto Não tem um óculos É o óculos galera Vou botar aqui Vou botar esse Esse Ah É só a cor ali galera Vou botar esse Bora aqui na roupa Olha Tem uma laranja Maranja Ó Calça Eita Uma calça nova aqui Tá Volta Bora Escorrer Prima Montanha Montanha Ó Termine sem soltar o acelerador Galera Vai ter que ir Cortar caminho Olha galera Fui Vai ter que soltar o acelerador galera Então vou cortar caminho Se não vai ser muito difícil Cortar caminho pelo lado Ó Tô indo sem soltar o acelerador Vai ter que soltar o Z galera Ai já morri Ó Tô Continuando de novo Eles tem nossas vidas Tá galera Não é infinitas vidas Que nem No outro Cheguei em chat Ponte Olha galera Que animação Legal Muito bonito O jogo galera Esqueci até Falar esse detalhe Ai Hum Eu tenho uma Mais uma vez Eu tenho que Renascer já com Eita Fiz um Agora não dá não galera Eu só posso morrer duas vezes Agora Eu perdi Que é A missão Ah Era só eu e Ah Não dava né Faltou no nosso Acelerador Eu posso frear Eu esqueci galera Espaço A gente freia Mas ok né Checkpoint A gente pegou ali Pode eu fazer logo Tem aqui ó Rampo Quase galera Quase galera É bom como você faz assim ó Vamos lá Pula Que ele vai direto Cai Ó Já pode ir pra outro Ó Esse aqui tem Inclinação Nossa Vou botar esse galera Que tem muita inclinação E manobra Mas o problema São as curvas Também Mas tem pouca curva Ó Faça dois Três 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 Sessenta galera Eita Agora vai ser difícil Fiquei inclinado Muita inclinação Caraca Ó Sem faltar o acelerador Sem ir com o acelerador Galera Eu já fui aquela velocidade Imagina Eita Pulei sem querer Já tenho minha última chance Hummm Perdi galera Mas ok Abre uma bike Correr Iniciar uma nova sessão Montanhas Mas vou ter que fazer Dois Três Três Sessenta De novo De novo Ó Aqui é tudo No mesmo nível Ele tem que ser melhor galera Em rampas E inclinação Porque senão Não Em curvas E inclinações Tô falando errado Vou ir em primeira pessoa galera Ah Tô dando sessenta E aqui eles eram de engano Galera Esses daqui no começo Foram de engano E eu caí nessa trollagem É de engano né Se eu olhei ele é engano Ó Uhul Os dois três anos e sessenta galera Foi assim Quase Ai Eu fiz um Ai Eu perco Eu esqueço É melhor eu não Ai galera Perder Perder Perdendo vida ao toa aqui Olha gente Volta no checkpoint Hum Na última vida galera E se eu conseguir Tem que pegar mais velocidade aqui Tem que pegar mais velocidade aqui Hum Última chance Nossa galera Tem que pegar Ó Vai direto Tem que pular né Pula Pula Ai Fiz um quinhentos e Nossa Eu perdi Isso sim Galera Bora tentar fazer mais né R Ó Faça dois mortais Pode ser pra frente ou pra trás galera Um Ofensa 100% Eita galera Fazer dois mortais Fazer um primeiro Um 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 Ai galera Fiz Nossa Fiz uma coisa aqui Mal errado Com esse Peguei o checkpoint ali galera Nossa é muito legal Como a gente faz de pedalar ele fica Hummm A gente volta e fica Ê Ê Ê Ê Ê Ê Lúcia quase não consegui galera Quando é mortal Vai pular Vai pular Vai pular Ui Pela 60 800 Nossa galera 108 Hummm Eu tenho que parar pra ver ele galera Senão eu perco vida A toa né Ah eu vou conseguir Tem que conseguir galera Hummm Eu vou ter que voltar galera Teve uma estratégia que eu fiz Que eu voltei e conseguiram Eita Bati a toa galera Bati a toa galera Bati a toa Eu tô Nó um pouquinho de vontade Ó A bora daqui ó Opa tu com medo galera Eu vou ter que voltar muito Muito mais ainda Ai espada Pula Bora bora Aqui Ai 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 Agora Vai ter que ir Pula Isso Pula a fogueira Não me lembrei Tu lembra Ok Fora Não Perdi a ultima chance galera Galera Esse jogo você pode comprar na Steam É um jogo fácil galera Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Bora deixar uma merda de 5 likes ai pro vídeo galera Mas valeu Falou Tchau Motos , tchau acute equations E tue Bi E E Tchau, tchau Tchau, tchau